E não vai ter a Clementina Só faltava a Clementina de Jesus para a festa começar A festa de lançamento do Clube do Samba Que reuniu esta semana no Rio Mais de 100 cantores e compositores entre os maiores nomes do samba Vai pro lado de lá Vai pro lado de lá Vai pro lado de lá A festa que teve Bete Carvalho, Clara Nunes, Martinho da Vila, Dominguinho do Estácio, Catone da Portela e muitos outros sambistas Foi na casa de João Nogueira Porque foi o próprio João que teve a ideia de criar o clube Um lugar onde todos os sambistas possam mostrar músicas novas, trocar ideias, falar de samba e principalmente defender a música brasileira Preservar coisas que andam meio esquecidas como o partido alto com os versos improvisados na hora Vai pro lado de lá Vai pro lado de lá Vai pro lado de lá Este partido alto, vai pro lado de lá, é na verdade uma homenagem a um compositor que certamente vai fazer muita falta ao clube do samba O velho mestre candeia Que morreu no final do ano passado Vai pro lado de lá 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 Oi, eu tava deitado na cama O avô me dizia Segura, eu caio Caiu meu braço, caiu pela Caiu tudo, que daquilo me levaram Que daquilo caiu Vai pro lado de lá Vai pro lado de lá Muita gente pensou que o clube do samba ia servir apenas como mais um protesto dos músicos brasileiros contra a onda das discotecas Mas segundo João Nogueira, o clube tem intenções muito maiores A nossa intenção é que o samba possa ser organizado Que as pessoas que fazem samba possam ser ouvidas pelos cantores, pelas gravadoras, pelos produtores de disco O clube do samba está aberto para todos os sambistas ou? Aos sambistas sim Aos bicões, nada O crítico e compositor Sérgio Cabral faz uma previsão muito otimista O samba é o inimigo sempre da Mundo Estrangeiro É o principal inimigo da Mundo Estrangeiro Mas 79 é o ano do samba Mas desde 79 nós venceremos a Mundo Estrangeiro E se alguém oferecesse, por exemplo, 100 mil dólares Cerca de 2 milhões de cruzeiros Para uma cantora como Bete Carvalho ou Sônia Lemos Gravar uma música em ritmo de discoteca Será que elas iam aceitar? Essa pergunta é muito engraçada Mas não, não gravaria Não gravaria porque eu já tive vários oferecimentos Inclusive na época que eu comecei Foi a época áurea, muito parecida com essa do IEE E eu não me passei para o outro lado Eu continuo com a nossa música Absolutamente Não é o dinheiro que compra a arte Principalmente a discoteca O ritmo é muito mais pobre do que esse ritmo que a gente está tocando aqui Que é o samba Clementina de Jesus Com a experiência de mais de 70 anos de vida E quase isso de samba Faz uma profecia A discoteca tem que acabar Eu tenho muita fé Porque eu adoro a meninada Eu estou no tempo deles Está no tempo deles Mas eles tem que ter um bocado deles Se me infiltrar um pouco no samba Senão não dá Eu, compadre, vivo o samba Bora com essa macacada, compadre No meio da festa Eles se lembraram de um samba Que pode até servir como um hino para o clube Uma música que fala de todas as dificuldades Que o samba enfrentou E ainda enfrenta para sobreviver Quem fez o samba Foi um velho compositor da mangueira Nelson Sargento Eu digo e sempre hei de dizer O samba não é uma onda Não é um movimento O samba é uma instituição O samba não passa O samba está na massa do sangue Por isso eu digo O samba agoniza, mas não morre Samba agoniza, mas não morre Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro O samba é um movimento Samba, negro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no botequim, no terreiro Samba, inocente pé no chão A fim do dia do salão Te abraçou, te abraçou Te abraçou, te envolveu Mudaram Toda a tua estrutura E você nem percebeu Mudaram Toda a tua estrutura Te impus é outra cultura Te impus é outra cultura E você nem percebeu Mudaram Samba Samba Agoniza, mas não morre Bora, gente Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro Samba 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 Negro forte e destemido Foi duramente perseguido Na esquina, no botequim, no terreiro Samba 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 Inocente pé no chão Pé no chão Pé no chão A vida é o guia do salão É Te abraçou, te envolveu Mudaram Toda a tua estrutura Te impus é outra cultura E você nem percebeu Mudaram Toda a tua estrutura Te impus é outra cultura E você nem percebeu Mas samba Samba Agoniza, mas não morre Levantando o poeira, gente boa Alguém sempre te socorre Antes do suspiro derradeiro